Igreja Evangélica Manancial de Vida apresenta Esse é o tempo de cura Programa Tempo de Cura Tempo de sarar as feridas da alma Programa Tempo de Cura Olá amados, graça e paz, como é bom pertencer a um Deus de amor, eu quero que você, neste novo programa Tempo de Cura receba da parte do Senhor um novo nível de amor, de cura, saber que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas, é uma coisa que já nos cura, só em pensar isso o nosso coração já se enche de amor, e eu quero que você que tem nos assistido tenha essa certeza que o amor de Deus e a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos por esse tempo, pelos pensamentos desse tempo, pelas ideias desse tempo, então eu quero dizer para você bem-vindo ao novo dia de cura na sua vida, eu quero também convidá-los para um mês de comemoração do aniversário da nossa igreja, este mês que nós estamos gravando, o mês de setembro, é o mês em que a nossa igreja, a igreja evangélica, uma anão de saúde de vida, está completando 27 anos como comunidade reunida, claro que a igreja do Senhor Jesus tem muito mais tempo que isto, mas como comunidade nós temos 27 anos que estamos juntos buscando a face do Senhor, a glória do Senhor, então todo mês de setembro, todos os dias de culto serão dias especiais, em que os pastores que nasceram ali na nossa igreja, alguns deles é claro, estarão pregando durante esse mês, então eu quero te convidar, vá à igreja, vá quarta, domingo, de manhã, à noite, sempre vai estar passando a agenda no final do programa, sempre vai estar também passando no endereço da igreja, na tela, vá lá, esse mês, Deus tem algo especial para a igreja, e a igreja não são paredes, a igreja são pessoas, a igreja são pedras vivas, cada pessoa que está ali é a igreja do Senhor Jesus e é a igreja evangélica mananciada, essa comunidade que se reúne no nome do Senhor Jesus, então esse mês, nos faça uma visita, vá ali comemorar conosco, esse tempo que nós estamos juntos, unidos pela fé, rompendo cada dia em amor, em cura, em libertação, em unidade, em fraternidade, graças a Deus eu sou muito feliz por Deus ter me plantado ali naquele lugar, e que você também venha esse mês se alegrar conosco, vamos agora ouvir uma palavra especial da parte do Senhor Jesus pelo apóstolo Carvalho, que Deus esteja tocando o seu coração, no momento em que o apóstolo estiver liberando a palavra de Deus, que você receba algo novo no seu espírito, na sua alma, amém? Programa Tempo de Cura Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero nesse dia ministrar uma palavra graciosa para o teu coração, vai impactar a sua vida, vai abrir um portal de graça para você, como também para a sua família. O texto que eu quero ler para iniciar esta mensagem de Deus para a sua vida está em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 1. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, por esta proclamação, por esta revelação tão maravilhosa, onde Deus diz que se o homem buscá-lo, de todo o coração irá encontrá-lo e vai encontrá-lo manifestando-se de uma forma tão extraordinária, tão magnífica, que aqueles que buscam a Deus ficam como pessoas que estão sonhando. Então, eu quero lhe dizer que é possível ter um encontro gracioso com Deus, é possível conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas conhecer como Jó falou, eu o conheço, porque eu o vi face a face. Ele entrou na minha vida e provocou milagres extraordinários. E quando o homem tem a oportunidade de conhecer a Deus, vai experimentar o favor celestial, a bênção do Senhor. Ainda no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo 10, diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quem busca Deus vai ouvir da parte dele, não temas, que é uma declaração que tem como finalidade provocar um estímulo no coração do homem. Num tempo aonde as pessoas estão sendo consumidas pelo medo ouvir um não temas de um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, todo poderoso. Ouvir a voz do Senhor dizendo não temas provoca uma explosão no interior deste ser humano e é impossível ele manter-se como a mesma pessoa. Porque o auxílio do alto, a manifestação do poder de Deus vai provocar um milagre extraordinário no coração deste ser humano. E no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, ainda diz assim, eu sou contigo, buscar-me eis e me achareis um Deus companheiro, amigo. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Num tempo de poucos amigos, ouvir da parte de Deus, eu sou contigo, é um presente, é um favor, é uma graça. E Deus diz na palavra dele, eu sou contigo. A amizade de Deus, a presença de Deus, o pastoreio de Deus. E a palavra do Senhor ainda diz, no livro de Isaías 41, versículo 10, não te assombres, eu sou o teu protetor. Deus guarda o coração do homem, protege o homem. Deus quer fazer com que você se sinta protegido, porque é uma manifestação da paternidade de Deus. Assim como o pai tem a responsabilidade de proteger os seus filhos, pai biológico, Deus revela-se como um Deus que protege os seus filhos. Então o coração que está se sentindo desamparado, desprovido, quando tem a oportunidade de buscar a Deus, acha um Deus pai. Como diz o profeta Isaías, que ele é o pai da eternidade. E esse pai maravilhoso protege os seus filhos. E diz o texto ainda, diz a Isaías 41, versículo 10, eu te fortaleço. Ou seja, quando a gente busca a Deus de todo o coração, nós encontramos um Deus doador de forças. É muito comum na vida do ser humano passar por situações que, humanamente falando, são situações que irão fazer com que o coração deste homem desfaleça. O homem perde as forças, o homem perde a alegria, o homem perde o ânimo. Mas a Bíblia diz que quando o homem busca a Deus, Deus fortalece este homem. Isto é algo tremendo, isto é algo magnífico, isto é algo glorioso. E o texto ainda diz, eu vou te fortalecer e eu vou te ajudar e eu vou lhe sustentar. Como é extraordinário poder buscar a Deus. E você que está me ouvindo, você que está me vendo, eu quero lhe convidar a buscar a Deus. Me faz lembrar quando, ainda um adolescente, eu tinha meus 14 anos de idade, com o meu coração tanto desfalecido, questionando as adversidades que a vida estabelece. meu coração estava partido, a minha alma estava um tanto aflita, porque eu queria respostas para algumas coisas, tais como a questão relacionada ao sofrimento humano, a fome, a violência, a desigualdade social. Enfim, ainda muito novo, meu coração estava desfalecido e eu ficava pensando, se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão amoroso, por que que ele não acaba com essas situações drásticas que fazem com que as pessoas ficam sofrendo. Mas eu tive uma graça na minha vida, porque em meio aos conflitos interiores, ainda muito jovem eu fiz uma oração, uma oração que revelava um coração sem fé, porque eu disse para Deus assim, Deus, se tu existe, entra na minha vida, porque eu quero te servir. Mas foi uma oração verdadeira, honesta. Eu não falei para Deus que eu estava cheio de fé, eu não falei para Deus que eu era um homem perfeito, eu não falei para Deus que eu estava sofrendo em função das injustiças, eu apenas disse para Deus, Deus, se tu existe, entra na minha vida, porque eu quero te servir. E a minha oração foi ouvida, mesmo com meu coração desfalecido, com a pouca fé ou com nenhuma fé, mas eu abri meu coração e falei com Deus. E o Senhor então mudou a minha sorte, os dias passaram-se, e de uma forma tão graciosa, quando eu ainda estava sentado num banco, não havia nem saído para buscar a Deus, mas eu tive a graça, a felicidade de ouvir a Deus falando ao meu coração, despertando o meu espírito, para que eu pudesse vir a conhecê-lo. Então naquele dia eu tive a oportunidade de conhecê-lo, já estava com meus 18 anos de idade, e nunca mais a minha vida foi a mesma, e então eu tive a oportunidade de conhecer o milagre de Deus, que dissipou o medo do meu coração, que fez com que eu pudesse perceber que Deus é presente na vida das pessoas, e todos os dias da minha vida, até hoje eu tenho desfrutado desse favor celestial, que é a presença de Deus, e o assombro que tomou, tomava meu coração, foi dissipado, e o favor de Deus entrou na minha vida de uma forma maravilhosa. Então hoje, eu estou pregando para você, sou pregando para a tua família sobre algo que a Bíblia diz, mas sobre algo que também eu vivenciei. Se você busca a Deus, Deus entra com provisão para a sua vida, você vai encontrar um Deus que é Senhor, um Deus que é Salvador, um Deus que é um pai gracioso, um Deus que é o bom pastor, o Deus que é a porta das ovelhas, o Deus que é o seu advogado, o Deus que vai se manifestar com tanta graça, que você vai ficar como alguém que sonha. Quando o Senhor se manifestou, graciosamente a minha vida, no outro dia pela manhã eu comecei a palpar os meus braços, para saber se eu estava, se era real aquilo que eu havia experimentado na noite anterior. E os anos passaram-se, 40 anos passaram-se, e o testemunho que eu tenho para dar de Deus, hoje é, ele é maravilhoso, ele é gracioso, todos os dias da minha vida, ele tem se revelado graciosamente. Deus vai lhe abençoar poderosamente, e vai arrancar do seu coração toda a aflição. E você será uma pessoa que vai acreditar em Deus, não de ouvir falar, mas uma experiência viva, poderosa, magnífica, onde você vai testemunhar a graça do Senhor sobre ti, e os argumentos caem por terra. hoje, ainda vivo no mundo de diversos conflitos, diversos conflitos, nos mais diversos segmentos, mas hoje eu compreendo o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, eu compreendo que há um Deus que criou os céus e a terra, e tudo que nela há, que está profundamente desejoso de se revelar às pessoas. Então eu quero lhe convidar, eu quero lhe desafiar, a buscar a Deus de todo o seu coração. E nunca mais a tua vida será a mesma, e se cumprirá na sua vida o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus é real, Deus é real, e ele quer se revelar a ti e mudar a sua sorte de uma forma gloriosa. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. os milagres alcançarão a sua vida, a partir do momento que Jesus se revelar a ti, você conhecê-lo, conhecê-lo numa experiência viva e pessoal. Nunca mais, nunca mais você será assolado pelo mal. Nunca mais o teu coração vai andar mergulhado na perturbação, na angústia e na dor. Sabe por quê? Porque Jesus é o bom pastor, que quer cuidar de você, ovelha preciosa, ovelha que ele ama e ama com amor eterno. Buscar-me eis e me achareis. Você pode encontrá-lo, agora, aí aonde você estiver, desde que você agora aproveite esse momento, que Deus falou ao teu coração e você faça uma oração verdadeira, sincera. Que Deus te abençoe graciosamente. E eu tenho certeza que os milagres alcançarão a sua vida e você vai ser uma testemunha de que Deus é real e que Jesus é o salvador de toda a terra, o libertador. Jesus é o filho de Deus que está vivo, está entre nós e pode, com perfeição, mudar a sorte das pessoas. Deus te abençoe graciosamente. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero lhe convidar para que você esteja conosco, juntamente com a sua família, ali na Igreja Evangelica Manancial de Vida, no Parque São Caetano, na rua Gumercino de Freitas, número 132-134. Agora você continua com a pastora Elianá e a apóstola Vera. E daqui a pouquinho, eu quero orar com você. Vou voltar para estar orando com você e um milagre do Senhor vai estar se estabelecendo na sua vida e na sua família. Glória a Deus, palavra tremenda. O Senhor Jesus é maravilhoso e a palavra do Senhor Jesus inspira o nosso coração. E nós agora chegamos a esse momento maravilhoso. Esse momento em que as palavras que vão ser ditas neste lugar vão trazer um novo tempo de cura ao seu coração. E nós estamos aqui com a nossa apóstola Vera. Tudo bem, apóstola? Tudo bem. É um prazer estar aqui, poder entrar na sua casa, abençoar a sua vida e trazer um renovo desse dia tão especial. Amém. Nós prometemos semana passada, apóstola, que iríamos falar hoje sobre o consumismo. Isso. Essa tendência desse século que vivemos, que não é uma coisa só feminina, mas as mulheres têm uma tendência maior a serem consumistas. Sim, com certeza. Até porque a mulher é mais sensível, né? A mulher tem mais esse desejo, essa vontade de ver o que é belo, o que é bonito, apreciar. A mulher tem bom gosto. Com certeza. Então o nosso problema é ter bom gosto. Mas vai um pouquinho além disso, não é verdade? Isso. Isso, ultrapassa. Então hoje nós teremos essa conversa maravilhosa, descontraída, sobre esse consumismo que é algo sério. A gente está dando risada, mas a compulsão por consumir esse desejo desenfreado é algo terrível na vida de qualquer ser humano. E apóstola, o que a senhora preparou para estar falando para a gente hoje? Primeiro, dentro desse tema, a gente tem que entender, a gente sempre fala isso que está aqui, que tudo quando é feito com equilíbrio é sadio, né? É claro que comprar é bom, nós não estamos aqui para dizer o contrário, né? Também acho, é muito bom. Ir ao shopping, comprar coisa bonita, né? Escolher, como eu estou dizendo, nós mulheres gostamos disso, é da nossa natureza. Escolher coisas belas, bonitas, né? Deus nos deu um bom gosto, como se plantou em nós aquela sementinha do bom gosto, do belo. Inclusive nós estávamos até comentando isso antes do programa, né? Que os homens podem ficar repetindo a mesma roupa, os homens usam o mesmo sapato direto, e ninguém repara, né? Mas as mulheres é diferente, elas mesmo sentem a necessidade. Sim, às vezes não pode trocar de uma roupa, mas um sapato, um cinto, um lencinho, a mulher sempre gosta de uma novidade. Como eu estou dizendo, faz parte da natureza feminina. E dessa nossa liberdade. Nós falamos no outro programa que nós não podemos ser escravos, né? Do que as pessoas vão pensar de nós. Mas isso também não quer dizer que a gente também não goste de estar bem e de se arrumar para estar bem em meio das outras pessoas. Sim, olhando dessa forma, como você falou, esse programa continua falando, né? Daquilo que começamos no programa anterior, dessa questão de estarmos preocupados com a nossa aparência, né? O que vamos vestir. Na verdade, essa compulsão vem um pouquinho disso também. Dessa pessoa que está escrava, né? Preocupada com o que os outros, né? Nós estávamos falando desse assunto, né? Então, faz um pouquinho, faz parte disso também, né? Então, hoje a senhora trouxe um texto bíblico para a gente meditar um pouco sobre o comportamento desse homem e o comportamento atual do consumismo. É, esse texto está lá em Lucas 12, 18. Jesus nos conta uma parábola de um homem que estava preocupado em ter mais, mais e mais. E ele preparou um celeiro para ele, para guardar tudo que ele tinha, tudo ele guardou ali. E ele ficou feliz com aquilo. Ele disse, agora sim, agora eu estou feliz. E se assentou, como apreciando aquilo, né? E Jesus chegou para aquele homem e perguntou, hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Aonde você vai colocar todas essas coisas? Porque esse homem, ele teve uma ansiedade tão grande que ele tinha, ele teve uma plantação, teve uma colheita tão grande, que ele foi, plantou mais ainda e construiu novos celeiros, né? Isso. Ele foi construindo, ele foi tendo, ele só se preocupou na vida dele em ter e em guardar. Esse sentimento que ele tinha, essa insegurança que ele tinha, essa necessidade de juntar, de guardar, essa segurança que o ter dava a ele, era um modelo de consumismo, né? Sim, é isso aí. E outra coisa que nós aprendemos, quando a pessoa faz isso, se torna um círculo vicioso. Mais, a gente vê o texto, mais e mais e mais, né? E isso demonstra que o interior está cramando por algo. E ele entendia que essa necessidade de ter era uma necessidade física. Ele achava que esse desejo de segurança, algo físico poderia trazer, mas ele esqueceu que ele precisava ter investido na alma, nos sentimentos, para que eles não se perdessem, né? É. Então, essa parábola vem no dia em que ele foi encontrar com Jesus, que ele foi ser julgado, ou no dia da sua morte, a primeira pergunta feita a ele foi... Justamente essa, né? Sobre o que ele tinha na alma. Isso. Não o que ele tinha guardado nos celeiros dele, porque depois que a gente morre, quando chega o nosso dia, não é isso que vai contar, né? E muitas das nossas necessidades, elas são espirituais, né? E não essa questão da vontade, do querer, de dar uma resposta, como nós já falamos aqui, a alguém. Alguém eu vou poder me sentir o máximo. Essa sensação. Então, vamos para os nossos dias. Por exemplo, eu já tenho na minha casa 20 pares de sapato. Não, eu não tenho. Mas, digamos, Maria tem na sua casa 20 pares de sapato. Só que ela ainda está insegura, ela ainda acha que ela precisa de mais sapatos. Porque toda vez que ela compra um sapato, ela se sente segura. Com mais a sociedade. Com mais a vontade de ter um sapato preto com branco, branco com preto. Isso. Depois laranja com verde, verde com laranja. Verde, laranja, laranja azul, azul, laranja, laranja verde. Eu já tenho, vem isso ao coração, eu tenho já 20, mas o que está usando agora não tem nada a ver com esses 20. É, o meu sapato preto não tem um botão dourado. Eu preciso de um salto mais alto. É tão interessante que às vezes tem pessoas que compram, vem aquela necessidade, como eu estava falando, eu preciso de um salto mais alto. Mas chega em casa, ela nem usa. É só aquela necessidade, como eu estou dizendo, é um grito da alma. E como esse homem diz, é a segurança. Ele ia tendo, ele ia possuindo e aquilo ia dando segurança, ele ia sensação. Na verdade, uma sensação. Uma segurança, né? Uma sensação de segurança. Ele ia adquirindo e ele estava tendo essa sensação. E eu me lembro que no texto diz que é dito o seguinte, ele é louco. Essa noite, pediram a tua alma. O que você tem para dar? Essa parte louca, essa loucura, é o sentido de alguém que perdeu a noção de realidade. Perdeu esse contato, esse sentido. E vive com os seus pensamentos, com os seus sentimentos fora da realidade. Gente, é necessário ter 30, 50, 20 pares de sapato, de roupa, você perder a noção da realidade. Vocês me desculpem, porque é melhor a gente ter esse choque antes do dia do confronto final. É melhor até agora a gente refletir, colocar os nossos pés no chão. Do que realmente a gente está precisando. O que realmente essa pessoa que está com essa necessidade, o que realmente ela está precisando, apóstolo? Ela está precisando de um milagre no seu interior. Ela está precisando encontrar-se com aquele que é Senhor. Aquele que pode satisfazer as nossas necessidades interiores. Porque há um vazio, há um vácuo dentro da alma. E quando a pessoa começa a comprar dessa forma, é como se ele estivesse tapando esse buraco, essa necessidade. Tem gente que diz assim, Ah, porque eu não tive, olha como está ligado a uma ferida. Eu não tive quando era criança. Muito bem lembrado, realmente. Eu não tive, eu não podia comprar sapato, eu não podia comprar uma roupa. Eu não podia comprar isso agora, agora eu compro. E comida. É. Tem gente que passou necessidade, ah, eu queria comprar, comer um danoninho. Aí, eu sou de 30 anos comendo danoninho. Desculpa, gente. Mas, ó, é uma coisa que não é normal. Ah, mas você pode? Pode. Mas eu tenho a notícia melhor ainda. Você pode ser um adulto equilibrado. Você pode ser um adulto com os seus sentimentos sarados. Sem essas marcas que ficam na alma. Sem essas marcas que nos deixam infantilizados. Sem essas marcas que nos fazem consumir. Sem parar. Sem uma responsabilidade, né? Sem termos noção daquilo que é certo ou errado. A gente perde, por isso que fala louco. A gente sai do normal, do natural. E nós não queremos isso para nossas vidas. Né? Isso machuca. Porque, na verdade, a gente compra. E quando chega em casa, que abre, acabou toda aquela expectativa. E quando chega a conta do cartão? Meu Deus. Essas são as facilidades que estão aí para sustentar esse tipo de consumismo. Né? O cartão de crédito. É o empréstimo fácil. E as pessoas começam a ter aquele desejo de comprar. E essas facilidades batendo a porta. Então, nós temos para você um despertamento. Como aquele homem foi despertado no meio da noite. Pelo anjo do Senhor. Perguntando a ele. O que você tem na sua alma? E nós queremos despertar você. A ter, claro, seus sapatos e tudo mais. Mas a juntar tesouros nos seus sentimentos. Na sua alma. A buscar cura para esses traumas. Essa insegurança. O que não teve. Buscar no Senhor Jesus. Ele pode suprir todas as suas ansiedades. É um caminho a ser aprendido. Mas ser livre. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a ter e a não ter. E esse aprendizado nos torna livres, né, apóstolo? Com certeza. É um milagre. Nós sempre estamos enfatizando essa questão desse milagre. E milagre só Jesus pode fazer. Então, nós precisamos, você que está nos ouvindo, admitir, realmente, eu sou essa pessoa. Realmente, eu estou vendo que dentro de mim está faltando alguma coisa. Há um vazio. Que eu estou completando com coisas materiais. E nunca chego a uma satisfação completa. Tem um detalhe também, que a gente sempre fala de mulher, mas nós também temos homens que nos veem. Às vezes, o homem, ele quer suprir esse déficit, essa necessidade também com o carro, né? Homem é carro. É por aí. Homem, ele quer ter aquele carro que tem que ter tudo, tem que fazer barulho. Que tem... Amado. Jesus pode preencher isso, né? Os homens querem se chamar... Solteiros, né? Os casados, em nome de Jesus. Sai dessa fase. Querem chamar a atenção das mulheres. Uma mulher que quer ficar com você pelo carro que você tem, amado. Com certeza, no dia que você não estiver, na hora da doença, porque é casamento, é na alegria e na tristeza, ela vai embora. Ela vai te deixar. Vai com o carro. E ainda vai levar o teu carro, é verdade. Então, vamos despertar a nossa alma antes que seja o dia e que tudo seja tirado de nós. Vamos despertar que nós não somos e que nós temos. Nós somos mais do que isso e se não somos, precisamos ter amado. Se você está com a sua alma tão fraquinha, não sabe amar, não sabe dar um carinho à mulher, não sabe falar uma palavra especial, não sabe tantas coisas que uma mulher necessita e pensa que o carro vai suprir tudo isso, Deus pode te dar. Deus pode te dar a estatura de um homem perfeito, porque ele faz isso tanto com os homens quanto com as mulheres. Então, nós estamos aqui trazendo despertamento à sua alma. Você não vale o que você tem. A pessoa pensa que ela vale o que ela tem, apóstolo. Alguns, como o homem da parábola, que se assentou e ficou observando, tem pessoas que literalmente fazem isso. É verdade. Meu marido conta uma história rápida que eu vou contar para vocês. Tinha uma pessoa que ele conhecia, que colocava o bem dela, o carro ou a moto no lugar, que era assim, uma coisa linda. Sério, gente. E ficava, deixava ali aquele carro no lugar e ficava de longe olhando as pessoas passando e reparando o carro dessa pessoa. Olha que bonita. E de longe a alma dele se assiava. Queridos, vamos despertar. Nossa alma precisa ser assiada nas coisas do Senhor, naquilo que tem sentido. E sabe o quê? Nossa alma deve ter prazer em ter o caráter de Deus, o amor, as obras do Senhor Jesus. Nisso, o apóstolo Paulo disse, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie nos sofrimentos de Cristo que é em mim. Os sofrimentos de Cristo foi a entrega de Cristo que havia, que ele fez, que ele se entregou, que ele se deu. Nessas coisas que a nossa alma tem que se gloriar nas obras de Cristo em nós. E isso nos fará verdadeiramente felizes, completos. Com certeza. O que nos confronta também é que tem pessoas que colocam coisas no lugar de Deus. Esse é o perigo. Porque se alguém falar assim, olha, busque a Deus. Ele não consegue, não. Ele quer aquele objeto. O que ele está dizendo com esse sentimento? Que Deus não é suficiente para satisfazer o desejo dele. E às vezes ele tem esse sentimento porque ele ainda não experimentou, né? Essa presença. Realmente ele sente-se vazio. Mas nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, dizendo. Jesus está vivo. E ele pode preencher esse vazio. Nós vivemos num tempo tão confuso que hoje os seres humanos estão tratando as pessoas como coisas. E as coisas como pessoas. Isso é terrível. As coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Isso aí. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo que nos leva à morte espiritual. Então nós estamos trazendo um despertar para você. Desperta. Se a tua alma está entrando nessa cilada. Desperta. Você vale muito mais do que o que você tem. E se você não vê esse valor em você. Ou se realmente você não tem. Jesus pode plantar. Jesus pode te mostrar o que você tem de especial. Porque Deus plantou no homem coisas boas. E às vezes isso ainda não nasceu porque não foi regado. Mas nós estamos regando o teu coração com a palavra do Senhor. Para que isso cresça e frutifique. E você seja uma pessoa que seja muito mais do que uma coisa. Muito mais do que você tem. Mas que o seu valor venha de dentro do seu coração. Hoje o Senhor quer te curar disso. Hoje essa palavra chega ao seu coração com um único propósito. Te tirar desse lugar. Dessa escravidão. Desse desejo que tem consumido o seu coração. De querer ter. Ter. Hoje o Senhor quer que você seja uma pessoa cheia do amor dele e da graça dele. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora ouvir um testemunho com a irmã Leila. Sobre o que Deus fez na vida dela, na família dela. Ficou esse testemunho e nós já estamos voltando. Programa Tempo de Cura Graças e paz, pastora Elianai. É um prazer estar com a pastora nesse momento tão importante. E eu quero estar falando um pouquinho daquilo que Jesus fez na minha vida. E como eu vim parar aqui na Igreja Manancial. Eu sou da Igreja Manancial há 20 anos. Eu tenho o mesmo tempo de convertida de que a igreja existe. E eu fui ganha pelo meu esposo. E num momento de muita dificuldade, de muita luta, de muita batalha. Mas Deus resolveu me resgatar. Resolveu me tirar do fundo do poço. E hoje eu estou aqui na Manancial servindo ao Senhor em amor, em alegria, servindo aos meus apóstolos, servindo a toda a liderança. E eu creio que o Senhor tem algo na minha vida. Porque hoje eu estou aqui na liderança dessa juventude linda, dessa juventude maravilhosa. E eu tenho certeza que através da minha vida outros jovens virão, outros jovens estarão se convertendo. E é por isso, pastora Elianai, que eu sou uma das jovens mais felizes desse mundo. Obrigada, pastora Elianai. Programa Tempo de Cura Glória a Deus, Leila. Nós também somos as mulheres, as jovens mais felizes do mundo. Nós agora vamos dar algumas dicas, apóstolas, sobre como lidar com essa compulsão. Nós também precisamos ter uma disciplina, porque quando a gente está, é um vício. Então, quando a gente está viciado, a gente precisa de alguns métodos para lidar e para vencer esse vício. Então, apóstola, dê algumas dicas que a senhora tenha anotadinho para como lidar. Primeiro, pergunte a si mesmo. Tenha coragem de fazer essa pergunta. Eu preciso realmente disso? Faça essa pergunta a si mesmo. Eu preciso desse sapato? Eu preciso dessa joia? Dessa bolsa? Ih, eu preciso dessa bolsa. Seja sincera consigo mesmo. Porque a cura vem por aí. De sermos sinceras conosco mesmo. Dizendo, eu preciso me libertar. Eu quero. Então, você precisa querer. Outra coisa. Precisamos anotar aquilo que realmente é uma necessidade. Precisamos fazer essa notinha. Não vamos sair sem anotar... Principalmente no supermercado, né? Isso. Aquilo que precisamos. Porque aí vamos comprar realmente aquilo que estamos precisando. Vai para o supermercado, enche o carrinho. Tem gente que é almoço assassino com o carrinho. Enche e às vezes nem precisa daquilo que está levando. E acaba ficando obeso de tanto que come, compra comida mais do que precisa. Isso. Então, cuidado com os cartões de crédito. São os grandes vilões. Eu e meu amigo Eduardo. Um beijão para você, Eduardo. Nós falamos que o cartão de crédito é coisa do diabo. Nós temos cartões de crédito, né? Não é que agora o cartão de crédito é coisa do diabo. Mas o cartão de crédito é algo muito perigoso. Então, toda vez que fala, compra! Que nada! Divide um monte de vezes. Fala, isso é laço. Eu tenho que investigar. Cuidado! Peça ajuda a outra pessoa. Pergunte. Será que eu preciso disso mesmo? Tenha essa humildade. Pergunte ao seu marido. Vamos prosseguir. Você pegou pesado. Mas o marido também pergunta à esposa. Antes de comprar aquele acessório para o carro. Acessório, eu tenho marido. Acessório de informática. Porque o homem, quando gosta de coisa, é só coisa cara. Então, ele também deve perguntar à esposa. Será que realmente eu também preciso disso? Amor, a gente precisa. Juntos, a gente vai vencer. E o que é mais importante? Pedir ajuda do alto. Com certeza. Porque falar é fácil, mas fazer é sobrenatural. Então, nós precisamos buscar a Deus. Preencher esse vazio do nosso coração com a presença de Deus. Orarmos, falarmos com Deus verdades que estão dentro de nós. Senhor, me ajuda, né? Medos, né? Isso. Senhor, eu estou assim por causa de um problema que eu passei. Às vezes, na hora que você fica nervosa, não tenha coragem de dizer ao Senhor. Senhor, eu fiquei nervosa. Eu me aborreci. Eu me aborreci lá no serviço e a vontade que dei foi sair correndo para comprar algo. Ao invés de você sair para comprar algo, vá para a presença de Deus. Arranje um lugarzinho e fale com Ele. Senhor, me deu essa vontade. Estou querendo ir comprar. Me ajude, Senhor. Preencha o vazio do meu coração. Amém. Glória a Deus. Então, fique com essa palavra e ore agora junto com o apóstolo Carvalho. Fale com Deus e receba essa oração na sua vida. Receba um milagre nos seus sentimentos. Vamos orar. Programa Tempo de Cura. Tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e agora vamos para um segundo momento muito especial, que é o momento da oração. Eu creio no poder da oração, porque, como eu falei para você, um dia eu orei e continuo orando naturalmente ao longo dos anos e eu sei que quando a gente ora no nome de Jesus, os céus se abrem e o favor de Deus desce sobre a vida daqueles que oram. Oremos nesta hora. Pai, a tua palavra diz, buscar-me eis e me achareis. Então, eu te busco, Senhor, agora, em função da vida desse homem e desta mulher que ora comigo. Essas vidas precisam que os céus venham se abrir sobre a cabeça deles. e o Senhor se revela a esses corações. Revela-te, Senhor, a esses corações. Dá que todos que estão orando comigo agora possam lhe conhecer e usufruírem do milagre, da bênção de andarem contigo. E isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Então, manifesta a tua graça. E agora, no poder do nome de Jesus, eu uso o poder do nome de Jesus para libertar essas pessoas. Para proclamar da parte de Deus que esta situação que arranca os ânimos, tira as forças dessas pessoas. Eu repreendo no poder do nome de Jesus de Nazaré. Chegue a esses corações o auxílio do alto. Sejam aliviados, sejam libertos. Senhor, que essas pessoas possam lhe conhecer como salvador. E sejam arrancadas, ó Deus, dos laços de morte, de dor. Pois na autoridade do nome de Jesus eu proclamo uma mudança substancial. Só Deus pode provocar essas mudanças. E eu proclamo no nome de Jesus, o Filho de Deus, esta mudança que essa pessoa tanto precisa. Compreende até que precisa, mas ela não pode mudar por ela mesma. e nenhum homem pode mudar a sorte dela, mas Deus pode. E eu proclamo em nome de Jesus o milagre sobre a tua vida. O milagre sobre a tua vida. O Senhor entra com o milagre do perdão. O Senhor entra com o milagre da libertação. Em nome de Jesus entra também o milagre da cura sobre este ouvinte, sobre esta família que precisa do favor celestial. Eu proclamo a bênção de Jesus sobre ti e sobre a tua casa em todos os níveis. na vida espiritual rompam-se os obstáculos, as fortalezas. Na vida sentimental, haja um equilíbrio, haja um bem-estar nas emoções, no sentimento, na vontade, na inteligência. E na vida material, vida física, sejam abençoados no nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Que bom que você orou comigo. E naturalmente, o favor de Deus chegou até a sua vida. Deus te abençoe graciosamente. E não te esqueças, eu estou lhe esperando ali com toda a família manancial na rua Gumercino de Freitas, número 132-134, Parque São Caetano. Será uma alegria para nós recebê-lo juntamente com toda a sua família. E você continua então com a pastora Elianai e a apóstola Vera. Shalom, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Programa Tempo de Cura. Amém? Então sinta-se à vontade para ser curado, para ser liberto do consumismo. E você que quer aprender mais sobre se mover de Jesus, no nosso coração, na nossa alma, vencer as loucuras desse século que atinge a todos nós. Nos faça uma visita. Nós estamos ali na Igreja Evangelica Manancial de Vida, na rua Gumercino de Freitas, número 134. Nós também, agora, nós temos um e-mail do programa programatempodecura.com Onde você pode estar entrando em contato conosco, mandando suas perguntas, fazendo pedido de oração. E ali nós vamos estar respondendo, nós vamos estar orando por você. Porque, como eu disse, que juntos nós somos mais fortes, lutando com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, a fim de vencer essas cadeias desse século que nos prende e, na verdade, não nos fazem felizes. Só nos torna escravos de tudo isso, de todo esse sistema que existe nesse tempo. E Jesus tem para nós solução. Então, venha conosco, participe dessa comunidade, dessa família Manancial de Vida e juntos nós vamos vencer. Eu também quero deixar um exercíciozinho para você que está em casa. Esse também vai ser para mim essa semana. Se você está sentindo que você precisa de mais alguma coisa, somente roupa, de mais alguma roupa, de mais algum sapato, você não vai aumentar o seu celeiro. Porque a Bíblia é que aquele homem sentiu necessidade e aumentou. Não. Você vai no seu guarda-roupa e você só vai comprar alguma coisa se você tirar alguma coisa para você dar. Porque você tem para dar. Então, você vai na sua sapateira, no seu guarda-roupa e vai tirar roupas que com certeza são roupas novas. E vai dar para alguém que você sabe que está precisando. Aí sim, você vai poder acrescentar alguma roupa no seu guarda-roupa. Porque melhor é dar do que receber. Compartilhe essa riqueza. seu guarda-roupa é uma riqueza. Compartilhe com alguém e isso vai te fazer bem. Aí sim, você vai ter espaço para mais alguma coisa no seu guarda-roupa. Então, fique com o exercício, com esse exercício. Póstola, também dê uma palavra final. É, sempre lembrando, sem medo de ser feliz. Com certeza. todas essas dicas que estamos dando aqui é para que você possa exercitar-se diante de Deus e assim poder em frente sem ter medo de ser feliz. Amém. Então, fica essa dica. Um beijão para todos. Até o próximo programa. Deus abençoe. Igreja Evangélica Manancial de Vida apresentou Esse é o tempo de cura Programa Tempo de Cura Tempo de Sarar As feridas da alma Programa Tempo de Cura Tempo de Cura